Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e hoje chegou aqui pra gente a nova temporada do Brawl Pass e como eu faço em toda nova temporada, a gente vai zerar o Brawl Pass aqui, liberar o novo Brawler, maximizar e tudo mais nesse vídeo de hoje, beleza? Mas antes disso eu quero pedir pra você, se você for comprar o Brawl Pass hoje ou durante a temporada utiliza o código Vinho porque você ajuda muito, muito, muito o mesmo canal e eu te agradeço de coração, meninão, olha só, utilizei o código Vinho e apareceu uma bolada pra mim aqui meu amigo, 600 de ouro, cara, muito bom, muito bom, já começamos bem aqui o nosso dia e nós temos o Brawl Pass para ativar, beleza? Vou ativar o Brawl Pass aqui, olha só eu costumo ativar esse aqui de 249 gemas porque ele já vem aqui com 10 patamares e já adianta o nosso processinho, meus amigos, vamos lá, vamos fazer isso aqui tentar fazer isso aqui o mais rápido possível, tenta fazer o mais rápido possível com vocês aqui essa gemada, meninão, essa gemada aqui teve uma coleta automática, deixa eu dar uma olhada aqui, temporada você tem recompensas da temporada 15 a serem coletadas caso não as colete, em breve as recompensas da temporada 15, a gente tá na temporada 17 serão resgatadas automaticamente pontos de poder não coletados e que excedam limite máximo serão convertidos em moeda no final da temporada atual, então a gente tem aqui, olha só ah, então a gente, mano, muito bom isso aqui, rapaziada Supercell falou que a gente teria só a temporada atual e a anterior a gente tem as três últimas temporadas aqui, olha só temporada atual, a gente tem a temporada 16 que a gente não consegue enxergar aqui e a gente tem essa temporada aqui também e Estação Fantasma, muito bom, cara, isso aqui é muito bom, Supercell muito bom, muito bom, vocês fizeram meu dia muito feliz agora vamos voltar aqui para o processo de contar o giro, cara pô, gostei dessa parada, cara, gostei porque aí a gente tem recompensa de praticamente três temporadas pra utilizar, muito bom eles tinham falado que ia mudar isso aqui, né, que seriam só de duas mas enfim, vamos lá, que bom que ficou assim que bom que ficou assim, vamos chegar aqui, vamos chegar aqui eu quero liberar logo o nosso mininão, sabe por quê? porque ele tá forte, provavelmente a Supercell vai nerfar ele em algum momento, né então jogar coelho fortezinho assim deve ser interessante por isso que já faço isso aqui, sem contar que eu tenho outras contas pra jogar quando eu gemo aqui, além de trazer o conteúdo pra vocês eu tenho tempo pra jogar em outras contas porque eu não preciso par o Brawl Pass nesta conta aqui, cara então eu mato dois coelhos com uma cajadada só muito bom, muito bom, vamos terminar isso aqui, nível 50, bacana vocês já viram também que vale muito a pena comprar o passe a Supercell mostra ali que é 13%, mas já fiz as contas aqui, não são 13%, são 13%, não, 13 vezes, são 16 vezes, cara 16 vezes mais barato, cara, olha só se você fosse comprar todos os itens do Brawl Pass pago você gastaria 16 vezes mais do que o valor que você gasta no Brawl Pass que é 169 gemas, eu gasto aqui um pouco a mais mas não vale a pena, rapaziada, não vale a pena, não vale a pena vamos liberar primeiro na sequência aqui, o El Maiordomo tá aqui o meninão, muito bom, bacana demais tá aqui, show de bola, muito bom, El Maiordomo e nós temos aqui, meus amigos, olha só cadê você, meninão? Cadê você? Erti, RTzinho, brabo dos deuses, liberado também muito bom isso aqui, e a gente avançando um pouquinho mais aqui depois eu pego esses pins aqui, sem estar gravando pra gente acelerar o nosso processo nós temos este meninão aqui, que é o Erti Escarlate beleza? aí, tranquilo, você viu aqui que você consegue opa, você viu aqui que você consegue ter os seus itens da temporada 15 o que que eu vou falar pra você agora? vamos lá, se você tiver aqui no processo de liberação de algum brawler, sei lá, um brawler mítico sei lá, acho que brawler mítico eu acho que é o máximo, né? se você estiver liberando um brawler lendário acredito eu que seja melhor você continuar liberando o seu brawler lendário mas se você estiver liberando um brawler mítico e estiver muito, mas muito, muito, muito muito interessado na meninona na Willow, eu falo pra vocês não resgatarem aqui os vales que vocês têm não resgatem os vales que vocês têm pra que vocês consigam liberar a Willow, beleza? então, é uma dica boa aqui se você estiver liberando brawlers com valor baixo aí beleza, vai liberando mas agora se você estiver num mítico ah, Vinha, eu tô com um lendário aqui pra liberar o que que eu faço? libero o lendário ou espero a Willow lançar? se eu fosse você liberava o lendário qualquer um lendário que seja independente do lendário que você esteja liberando eu focava no lendário porque pelo menos por enquanto a Willow não tá tão interessante assim, beleza? tô coletando aqui todas as reações acho que faltam pouquinhas uma reação aqui liberei todas as reações agora a gente chega nesse meninão aqui eu tô com nossa, 320 só de pontos de poder? calma aí vamos lá, agora eu tô com 4095 e a gente pode, obviamente upar o nosso meninão aqui vou ver até onde eu consigo upar tá no nível 7 nível 8 nível 9 nível 10 nível da pouca aqui nível 11 nível 11 bom demais conseguimos colocar no nível 11 aqui com 4.100 mais ou menos de pontos de poder ainda nos sobrou aqui 355 vamos liberar aqui frequência absoluta o RT emite um sinal para as pernas desacelerando os brawlers inimigos no caminho e causando 500 pontos de dano ele meio que dá um tiro em direção onde tá as pernas dele beleza a gente libera isso aqui isso aqui não é tão interessante pro RT né, mas enfim entre ele e o segundo acessório eu prefiro o segundo acessório mas ele não está disponível aqui a gente tem o acréscimo esse acréscimo é muito bom são mais 3 segundos de marcação sai de 5 e passa pra 8 na marcação do nosso meninão aqui muito bom a gente vem aqui para engrenagens e nas engrenagens obviamente eu sempre faço isso aqui, cara saúde recuperar a vida um pouco mais rápido bom demais e escudo que me dá ali logo no início da partida 600 pontos de vida extra cara muito bom e depois esses pontos vão se regenerando conforme o tempo então dá pra liberar isso aqui tranquilamente beleza olha só estamos aqui deixa eu colocar o coração aqui bacana selecionar e tá aqui tá aqui o nosso meninão olha só nosso meninão poder 11 zero troféu maximizadinho gostosinho a gente vai na loja aqui e na loja rapaziada a gente tem uma parada aqui 3 mil de ouro não, não tenho interesse em 3 mil de ouro ô jogo cadê? a skinha tá aqui deixa eu fechar o jogo calma aí olhei na loja de novo nada na loja de novo rapaziada sem muita coisinha aqui pra gente na loja a skinha ainda não apareceu deve aparecer em algum outro momento vamos jogar aqui uma partidinha de combate queria comprar logo a skin com vocês aqui mas pelo jeito não vai dar e vamos de RT vamos lá combatezinho gostosinho mapa clássico e cadê meu ah tinha que ter o padrão aqui rapaziada coloquei o banner padrão não veio pro meu pro RT cara já tinha um banner padrão pra todos os brawlers pô ah tá de sacanagem isso aqui tá de sacanagem meninão ó o bom disso aqui é que nas caixas e aí ô Lola e aí ô Lola e aí ô Lola e aí muito bom muito bom o bom disso aqui é que nas caixas ele faz a marcação vem aqui ó toma aqui toma epa epa toma aqui também toma aqui também e toma aqui também eita não foi não toma aqui já marquei outro aqui fica muito fácil ó as caixas ele marca também meu vamos lá é muito dano muito dano muito dano peguei essa aqui calma 8-bit calma 8-bit 8-bit não gostou muito daqui não cara engraçado é que esse robô em tudo que você vê ele de divulgação do jogo e etc ele é mó pequenininho aqui no jogo ele é gigante eu não entendo isso aqui não isso aqui é um negócio que não faz sentido pra mim rapaziada sério mesmo não faz sentido pra mim faltam 3 brawlerzinhos aqui né toma aqui meninona toma aqui também e eu vou lá pro meio lá fazer o negócio das pernas né o que que acontece né isso aqui é uma coisa interessante não sei se vocês sabem mas se você por exemplo eu coloquei as pernas aqui se as pernas forem destruídas rapaziadinha o que que acontece o que que acontece o art padrão aqui em cima aquele que eu controlo né ele também é destruído então é interessante tipo ó não pode fazer isso aqui que eu fiz ó ó toma aqui não pode fazer isso aqui que eu fiz porque você viu que o coach já veio aqui atacando se o coach destrói aqui o meu art perninhas eu acabo sendo destruído também cara uma doideira uma doideira uma doideira vou pegar a skin dele beleza calma aí vamos lá de art escarlate agora apareceu um negócio da fama ali não tô entendendo rapaziada o bannerzinho bonitão brabo dos deuses não aparece sei que tem alguém aqui opa é uma anita não anita não pega meu negócio não anita aí anita tá querendo muita coisa hein vem aqui vem aqui boa anita pegou meu negócio aí tive que tomar de volta ele demora um pouco pra carregar aqui o ataque né mas como ele tem 8 segundos de marcação isso aqui vai ser nerfado não é possível cara 8 segundos de marcação não o poder de estrela em si provavelmente eles vão colocar a marcação pra pra ser pra ser 3 segundos né e o poder de estrela mais 3 provavelmente vai ser isso ô ô Penny me ajuda a te ajudar Penny aqui a gente pegou aqui ai apertei o super sem querer foi isso? eu apertei o super sem querer rapaziada hum chato apertei o super tá muito pertinho aqui o botão eu apertei sem querer e aí Gus cola com nós Gus tem aqui ó cola com nós não era isso aqui que eu tinha que usar não ah errei não Gus eu quero usar meu super meu amigo hein tem que colocar aqui ó colocar as perninhas as pernocas poderosas aqui a gente só tem os padrões aqui que isso cara esqueci de colocar os pins vai Gus esse Gus botzão aqui embaçado né rapaziada ele vai morrer ô amigão não tô entendendo queria usar ele pra cá ó parou bem na pontinha ligeirão ligeirão parou bem na pontinha ali que eu não consegui acertar ele com as pernas do nosso meninão então tem que tomar cuidado principalmente com o brawler lançador quando for se dividir porque o brawler lançador obviamente vai conseguir te acertar nos covers né então tranquilo cara tranquilo o brawlerzinho é legal rapaziada é legal é legal é bom é bom tem umas pequenas assim bem pequeninas desvantagens né como por exemplo ficar vulnerável ali enquanto tá separado mas obviamente você vai ter que saber lidar com essas desvantagens porque ele é muito mais vantagem do que desvantagem belezinha show de bola é isso rapaziada eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falar aquele abração é nóis tamo junto é isso aí fui